Olha só, Pokémon GO ainda vai matar muita gente, olha só o que eu tô dizendo, mano, saca só, gravem essas palavras. E aí, meus queridos, tudo bem com vocês? Galera, aqui quem fala é o meio, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Pessoal, olha só, eu tô fazendo aqui esse vlogzinho meio improvisado aqui, tá com a câmera do celular, não tá muito bom a qualidade. Vou tentar dar uma clareada aqui no Sony Vegas. Mas enfim, galera, o que eu queria falar pra vocês é, mano, que loucura que tá rolando no YouTube. Que loucura que tá rolando no mundo, véi. Tá gente sendo atropelada, gente tomando facada, tiro. Mano, que merda é essa, cara? Pokémon GO tá dominando a porra do YouTube, tá dominando tudo, mano. E tá matando gente e tá... quer dizer, matando gente, eu não sei se matou gente ainda. Pelo menos por enquanto ainda não matou, não. Mas, velho, assim, Pokémon tá sendo um fenômeno aí. Se você ainda não viu um vídeo, pelo menos, de Pokémon, eu acho que você não é desse planeta. Pokémon GO, no caso. E enfim, galera, tem muita gente sendo atropelada, né, nos Estados Unidos e em outros países aí também. Sendo atropelada, sendo vítima de assalto, sequestro, sei lá que merda mais vai acontecer isso aí. Não para de chegar notícias bizarras, notícias horríveis com relação a um jogo, mano. É um jogo, véi. E tá aparecendo... sabe o que tá aparecendo isso aqui? Vocês lembram dos Teletubbies? Os Teletubbies, véi. Aqueles Teletubbies, que é dos bichinhos coloridos, azul, roxo, verde, sei lá que porra que tinha mais de cor. Lala, porra, Tic Wink, Dipsy. É isso aí mesmo, véi. Tá aparecendo isso aí, mano. Tá aparecendo isso aí vazando dos Teletubbies, cara. Vocês lembram que o Teletubbies falava tchau no desenho lá e eles se jogavam lá dentro de um tubo lá? E as crianças... mano, teve caso bizarro de Teletubbies na época, eu lembro. É... teve criança que tava se jogando de prédio pra tentar entrar nos tubos do Teletubbies, achando que ia cair dentro do tubo e ia sair lá na casa deles feliz e contente. E gente morrendo, cara. Criança, mano, se matando, véi. Por causa de... querendo se jogar dentro de bueiro. Bueiro é aqueles bueiros mesmo de se jogar, mano. Que tem lixo, que tem, sei lá, esgoto. Tubulação de esgoto. Criança se jogando, mano, por causa de Teletubbies, véi. Acho que chegou ao ponto que eles tiveram que tirar. Eu acho que tiraram do ar durante um tempo, depois voltou. Mano, foi uma loucura. Foi uma merda isso aí, véi. E agora, crianças aí... Até adolescentes e maiores de idade, inclusive. Mano, caindo de lugares altos e se lascando, se ferrando por causa de um jogo, por causa de aplicativo, mano. Aonde? Aonde? Isso... Eu? Eu vou pra rua com o celular aqui. Vou sair aqui no Brasil. Vou pra rua com o celular aqui, ó. Ó, caçando pokémon. Vou caçar pokémon. Eu vou... Sai daí, mano. Sai daí, mano. Eu sou maluco não, véi. Eu sou maluco não. Primeiro, que eu não quero que meu celular seja roubado, né? Mano, você atendeu uma ligação. Você já... Já corre risco de ser roubado. Atendeu uma simples ligação ali. Pá, escondidinho. Já corre risco de ser roubado, véi. Imagina. Ficar lá com o celular. Assim, ó. Pokému, vem cá, pokémon. Pokému. Ah, pelo amor de Deus, véi. Ai, me faça uma garapa, véi. Sai daí, véi. Você é maluco, é... Você é doido, mano. Não vou fazer isso não, véi. Não vou fazer... Cara, eu posso até jogar esse pokémon, mas eu vou jogar de boa, tipo. Vou jogar assim, ó. Ao redor da minha casa, assim, ó. Tipo, perto da minha casa, assim. Tipo, eu sei que tem que ser do lado de fora, né? Por causa do GPS e tal. Tem que ser... Mas, tipo, no quarteirão aqui de casa, mano. E olha lá, véi. E olha lá. Se não tiver pokémon aqui, foda-se. Vou ficar sem pokémon. Vou batalhar com as formigas aqui, mano. Vou tentar batalhar com as formigas. Jogar pokébola na formiga, véi. No chão da minha casa. E vou tentar pegar. Mas não vou ficar correndo lá no centro da cidade. Não vou ficar correndo, não, mano. Cara, você é louco. As crianças estão morrendo aí, véi. Ah, não veio... E também não veio dizer assim. Ah, mas são crianças. Crianças, criança é criança. Criança foi atrás do pokémon. Se jogou lá no meio dos carros e morreu. Ah, mas peraí. Peraí. Tem criança também que tem nove, oito, nove anos aí que tá grávida. E aí, o que você me diz? O que você me diz? Quer dizer que ela é esperta o suficiente pra estar grávida. Pra fazer acontecer essas coisas, tudo aí. Vocês estão ligados. Mas pra jogar um pokémon de forma racional. Sem se jogar no meio da pista. Aí elas não sabem. Ah, me faça uma garapa, véi. Me faça uma garapa. Claro, os pais estão errados também. De permitir que a criança... Dê um saló pra criança e vai jogar Pokémon Go lá. Não vigia a criança. Não olha a criança aqui. Pelo amor de Deus, mano. Ai, me faça uma garapa. Eu tô olhando aqui pra câmera aqui. Eu tô olhando pra ver se a claridade tá boa. Mas eu sei que eu tenho que olhar pra cá, mano. Eu sei que eu tenho que olhar pra cá. Mas eu tô só conferindo aqui pra ver a qualidade. Então é isso aí, galera. Essa loucura, mano. O que vocês acham disso aí, véi? Vocês acham que os pais estão permitindo tá certo isso aí? Vocês acham que a criança que tá maluca, que tá doida das ideias? O que vocês acham? Como é que vocês acham que tá rolando isso aí, desse negócio aí? E como é que vocês acham que vai rolar isso aqui no Brasil, mano? Quando chegar no Brasil vai ser louco, mano. Isso aqui. Vai ser louco, cara. Esse bagulho. Vai ser louco. Quero que vocês falem aí nos comentários, galera. É isso aí. Valeu. Falou. Fui. Fui.